Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente, eu sou a Poliana Feitosa. E eu sou o Romulo Dias. Acho que tá dando aquela interferênciazinha, né? Pra mim tá normal. Tá normal? Comenta aí, pessoal. Já chega comentando na caó de áudio aí pra vocês, porque aqui tá meio dando um reverb, né? Mas enfim, estamos aqui mais uma semana pra compartilhar um pouquinho mais da Palavra de Deus com vocês. E essa semana é diferente porque estamos iniciando um novo trimestre. E estamos muito felizes de continuar aqui no canal, continuar esse projeto, continuar esse trabalho. E, enfim, dando prosseguimento aos trimestres, né? Tá dando um pouquinho? Que nervoso. Comenta aí, pessoal. Às vezes é só aqui no meu. Aí eu saio e entro de novo. Comenta aí? Acho que eu vou sair. Eu vou sair pra entrar de novo. Pera aí. Vai dando as boas-vindas aí pro pessoal. E aí, pessoal? Mais um trimestre aí. Mais uma revista. Quanta já que a gente tá aqui, né? Desde a época que o Lucas gravava. Desde o início do ano passado. Então, já foi lá. Contando com o Lucas, pelo menos que eu tô aqui no canal, né? Já foi quatro revistas e mais duas. A terceira agora desse ano. Então, caramba, já foi bastante revistas já, hein? Mais oito revistas. Sete, oito. Com a Poliana, né? A gente entrou no final do ano. No último trimestre do ano. Então, essa aqui é a quarta. Acho que é. Comentem aí, se não tô errado. Mas, enfim, pessoal. Boas-vindas aí. Mais uma revista. Daniel E. Que é a escatologia na perspectiva dos profetas. Revista tá bonita. Essa daqui do professor. Como eu sempre falo, né? A do professor não tem os dois lados. Que eu acho legal, né? Quando você abre assim. Eu acho que a dos alunos ainda tem. Que pega tanto esse pedaço quanto esse pedaço. Mas, enfim, né? Tá aí. Revista bonita. E mais um trimestre. A gente vai passar aqui. Comentando um pouquinho da palavra de Deus. Três lições. E a nossa oração é que essas três lições impactem a nossa vida. Pra gente aprender com os profetas. E o quanto é importante, né? Que a nossa vida esteja pautada nele. Tá dando o reverendo ou não? Não sei. Vou falar agora. Não, acho que não. Acho que melhorou. Acho que era eu. Estou apresentando a revista. Estou. Apresenta aí. Cadê a sua? Mostra aí. A sua está com dois professores. Não, a minha é dos alunos. Mostra aí. Bota aí no top. Na revista de hoje. Aí, ó. Tá vendo? Eu falo que a Epuleana me dá do aluno. Mas ela sempre me dá do professor. Você prefira do aluno. Vamos trocar então. Ah lá. Tá bom. Ah não. Abri na dois. Calma aí. Ó. A um. Tá vendo? Olha lá, gente. Mostra aí. Mostra aí. A dela pega tanto essa página quanto essa. E eu acho muito mais legal. Eu acho muito mais legal. Mas enfim. Tá aí. Né? A dos professores tem esse. Esses comentários que antes eram um pouquinho maiores. E agora ele vai botando também. De pouquinho em pouquinho. Tem um comentário azul. Espera, dá pra ver? Comentarinho azul. Dá pra ver. Eu confesso que eu não recorro tanto a esses comentários. Por isso que eu vou botar minhas próprias esboças e tudo mais. Mas desde que eu não viaje muito do que o Tóquio tá falando. Mas enfim. Só mostrando aí a revista. Mais um trimestre aí. Que nós passaremos aprendendo bastante. Pode continuar. É isso. É isso. Eu particularmente tô muito animada pra esse trimestre. Porque vai entrar bastante coisa histórica, né? A lição de hoje ela vai ter um contexto histórico muito grande. A gente vai retomar a revista do primeiro trimestre. E é importante que você não tenha jogado ela fora. Que você tenha ela aí na sua casa. porque realmente vai trazer muitas coisas que vão ser de grande proveito pra nossa vida cristã, né? E aí, vamos lá. Vou passar aqui nos comentários. Ainda tá. Pior que ainda tá. Muta o teu microfone aí. Eu mudar o meu? Não entendi. Muta o teu microfone aí embaixo. No silenciado. Muta aí. Show. Vamos ver se vai continuar. Acho que não. Acho que minha voz tá saindo pelo seu. Aí, quando tiver falando... Ou então, você tá com o navegador padrão? Você sempre entra? Tá, né? É estranho. Estranho. Mas comenta aí, pessoal. Comenta aí que a gente quer saber. Ou sai e entra de novo. Enquanto eu leio os comentários. Sai e entra de novo pra gente ver, gente. Como é que a gente vai resolver isso aí, ó. Mas já temos muitos comentários. Bastantes pessoas aí entrando na live. Ovelha Amarela comentou. Aguardando o primeiro estudo deste trimestre. Vocês são muito criativos, pessoal. Pra gente botar nome aqui no YouTube. Eu acho muito engraçado. Acho muito legal. E aí, já comentou aqui, ó. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos que estarão assistindo essa live. E aos demais que assistirão logo ao longo da revista. Tem gente que vai chegar agora na primeira aula. Tem gente que vai chegar no meio. Tem gente que vai chegar no final. Mas o importante é chegar junto e participar. Claudete. Claudete, acho que tá normal agora. Enfim, gente. Problemas técnicos. Ó, Claudete chegou aqui também, ó. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui, aguardando a aula de hoje. Agradeço a todos que oraram pela minha cirurgia. Gratidão sempre. Deu tudo certo pela misericórdia de Deus. Deus abençoe sempre a vida de vocês. E Deus é fiel sempre. Ficamos muito felizes com essa mensagem. Eu comecei um pouquinho antes da live começar com ela. Eu perguntei, ela me mandou mensagem, né? Falando que a cirurgia foi um sucesso. Ela está aí em processo de recuperação. E nós aí estamos muito felizes. Porque a vitória dela também é a nossa vitória. E aí é isso, pessoal. Muito obrigada, Claudete, pelo carinho que você tem com a gente no canal. E boa recuperação pra você. Descansa. E quando puder, mas eu tenho certeza que você vai voltar mais forte do que nunca. Pra igreja, pra sua classe, né? Tenho certeza que eles estão te esperando. Temos a presença aqui também do Roberto Souza. Que é o Robertinho. Pai do Senhor, Robertinho. Como é que você tá? Muito obrigada por assistir a nossa live. E aí, ó. Estão comentando aqui. Sossô também chegou. Pai do Senhor. Cheguei. Ó. Hoje conseguiram chegar mais cedo que a Sossô. Então o pessoal tá aí. Claudete tá aí falando com o pessoal. Ana Paula Rodrigues, que também é a nossa apoiadora. Gente, aquela joão postou ali, mas é porque é rupa pra doar, tá? Nós achamos dobradinha. As peças ficavam almoçadas. Mas elas estão dobradas, tá? Porque é meu jeitinho. É meu jeitinho. Mas é pra doar. Enfim. Ana Paula Rodrigues também é a nossa apoiadora. Grande apoiadora aí do canal. Tá aí com a gente. Mais comentários. Mais comentários. E eles estão falando entre eles, né? A Sossô botou. Confesso que será desafiador esse trimestre. Eu também acho. Por mais que vai ter mais muitas questões históricas, vai ser um tema muito difícil de trabalhar. E é por isso que no final da nossa live vai rolar um sorteio para os nossos apoiadores. Mas, ó. Não vamos adiantar os assuntos. Vamos chegar lá. E aí, Claudete voltou aqui, que tá bom. E a Sossô tá falando com a Claudete. Também temos a presença do diácono Roberto A Silva. Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu irmão. Deixei meu show. E aí, a Sossô comentou que ela tava na live da sua igreja. Ah, hoje tá rolando festividade lá na Matriz, né? A Demangu. Festividade do coral. E aí, meu pai tava transmitindo ao vivo. Que legal, Sossô. Que bom que você tava se sentindo. Ó, tem essa presença também do Tiago Gutenberg. Ele comentou assim, a parte do Senhor Jesus. Presbítero Tiago Gutenberg, de São Paulo, Adebrais, Jardim dos Ipeis. Muito legal. Que bom te ter aqui. Seja muito bem-vindo. Vamos começar mais um trimestre. Vamos recuperar o nosso folha e dar o nosso melhor para o Senhor. Tenho certeza que vai ser um trimestre abençoado. Tá com problema aí, irmão? Tá caindo? Tá tudo caindo. Posiciona aí. Posiciona aí enquanto o pessoal tá chegando. Como eu disse, pessoal, no final da live nós teremos um sorteio para os nossos apoiadores do curso de introdução ao livro de Ezequiel. Então, se você é apoiador, tá aí com a gente, ao final dessa live nós estaremos fazendo o sorteio. Então, é uma forma de a gente agradecer a todos vocês, né? Por esse apoio que vocês nos dão, que é o projeto do nosso casamento, né? E tem sido de grande valia e com forma de gratidão. Além dos materiais e slides que já fornecem para vocês toda semana, a gente vai estar sorteando este curso de introdução ao livro de Ezequiel, tá? É um curso do meu pai, pela Hotmart. Você vai ganhar a bolsa aí de 100% para estar aprimorando os seus conhecimentos bíblicos. Ó, temos aqui também a presença da Anderleia Rino, a parte do senhor, Poli, a parte do senhor, tia. Ela foi uma das minhas líderes dos adolescentes. Foi uma das minhas grandes líderes aí. Eu lembro dela sempre com muito carinho, com muito amor. Muito obrigada aí por tudo. E vamos lá, gente, ó. Trimestre novo. Vamos aí começar com uma cara nova, né? Estava começando com o Romulo antes de começar. Que esse trimestre eu quero trazer mais essa pegada do Netflix. Essa pegada mais cinematográfica para este trimestre. Porque é necessário que nós, professores, venhamos inovar. Inovar. Meu pai estava falando sobre isso nesses dois últimos domingos. Quando ele esteve em algumas congregações para poder trazer o encerramento. Então, ele falou um pouquinho que se até Jesus inovou, né? Porque naquele tempo, os grandes conhecedores da lei, eles falavam sobre as leis nas sinagogas. E tudo mais. O senhor, ele traz a inovação... O Jesus, né? Ele traz a inovação pregando nas praças. Pegando a outros públicos. Então, aqui também não é diferente. Nós, professores, devemos inovar. E a estratégia desse trimestre é trazer mais essa pegada do Netflix. Essa pegada mais cinematográfica. Então, quem foi apoiador vai receber todos esses lives. Vai receber o material didático. Tudo aí com cara nova. Então, a gente vai seguir nessa pegada que eu tenho certeza que vai chamar muita atenção dos jovens e a gente vai conseguir capturar a atenção deles. Então, vamos seguir? Ó, primeiro top da nossa live é falar sobre os apoiadores. Muito obrigada a cada um, cada nomezinho que está aí compondo esse quadro. Eu estou tudo para um quadro só para que a gente crie outro quadro, né? Se Deus quiser. Então, muito obrigada a todo mundo que passou por esse projeto. Que não fazia, que fez parte por um tempo e hoje em dia não faz mais. Mas que, de certa forma, apoiou o nosso casamento. Apoiou esse trabalho que nós fazemos aqui no YouTube. Então, meu muito obrigado. Se você quiser fazer parte desse projeto, basta estar aqui embaixo. No box de informações, existe um link que vai te direcionar para o Apoia-se Boa Semente. E a partir de R$5, você pode apoiar esse projeto. Você vai estar recebendo os slides de terça-feira. O material didático, né? Que tem plano de aula, questionário, dinâmica, fundamento. E vai estar apoiando aí o nosso projeto. Se você achar complicado entrar pelo site, você pode entrar no grupo do WhatsApp. Também está aqui embaixo o link. Corra, faça parte desse grupo. Porque já temos aí mais de 400 pessoas no grupo. E em breve, não vai poder mais entrar a gente. Então, corre, faça parte desse grupo. Me encontre lá. Você também pode ser apoiador pelo Pixi. Então, são aí as formas que a gente tem para poder disponibilizar esse material para vocês. Tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês. E vale lembrar também que nesse grupo do WhatsApp, no domingo, eu abri o grupo. Como eu disse, são uns 400 pessoas. Não tem como eu deixar o grupo sempre aberto, porque vira bagunça, né? Então, todo final de trimestre, eu abro o grupo para que vocês possam postar os encerramentos. Então, nesse domingo, nós tivemos aí várias e várias fotos e vídeos. Eu selecionei algumas aqui para botar na live, para mostrar que juntos somos mais fortes. Nós somos aí a família Boa Semente, a família Betel Conectar Mais, que estamos aí espalhados pelo Brasil inteiro, espalhados pelo mundo, trazendo aí a escola dominical como um ponto forte nas nossas igrejas. Então, muito obrigada a todos. Que Deus continue abençoando vocês, dando força, né? E que esse trimestre venha ser um trimestre abençoado, como todos os outros que passaram. É isso. Quer falar alguma coisa, Romulo? Até o momento? Ah, não. Não, é isso aí. Feliz, né? De estar mais aqui, mais um trimestre ou mais. E legal ver as fotos também da galera aí botando, né? Às vezes, a gente não tem dimensão de quanto a gente é alcançada pelo canal. E a gente fica muito feliz aí. Quanta gente não é ministrada pelo canal Boa Semente, né? E só é ministrada porque os professores assistem aqui, né? E aquilo que eles acham útil de ensinamento, eles repassam. Então, é muito legal poder ver a materialização, né? Tipo assim, de cada classe. Isso é muito legal. É muito legal mesmo. É quando os números viram rostinhos, né? E aí, a gente se sente cada vez mais próximo. E aí, é isso. Muito obrigada. Todas as últimas semanas nós estivemos em duas congregações, né? Uma matriz, uma congregação, trazendo aí o encerramento. Então, foi muito legal ver vocês também pertinho poder abraçar, poder conversar um pouquinho mais. E aí, foi tudo muito bom, tudo muito lindo. E aí, é isso, gente. Vamos seguir. Porque tem muita coisa pra gente tratar hoje, ó. Comentários. Professores e Movimento também a gente traz aqui os comentários da live passada, né? Tivemos aí comentários do... Eu não enxergo, gente. Eu não sei se vocês insistem em botar pequeno. Porque depois eu não vou enxergar. Mas eu vou deixar aqui na live. E vou deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês que comentaram. Eu leio todos os comentários. Eu curto lá. Sempre que eu posso, eu respondo e trago aqui pra live. Muito obrigado a todos os comentários, que curtiram, compartilharam. É fundamental para nós. Tiago Gutenberg, deixa um comentário aqui, ó. Romulo e Pauli, vou ter que sair para a oração. Depois, com certeza, eu vou assistir depois a aula. Pois tenho aprendido muito com o estudo de vocês. Muito obrigado, Gutenberg. Vai lá. Boa oração. Orei por nós, né? Depois volta aqui no nosso vídeo. Ah, outro ponto, Romulo. O que quisemos falar é sobre a recuperação do seu pai. Fala aí rapidamente sobre isso. Então, gente. Meu pai está se recuperando. Graças a Deus. Nós viemos um milagre. Não só ele, né? Porque o acontecido foi com ele. Mas toda a nossa família. E a gente tem visto a mão de Deus. Segundo os médicos, não era para ele ter conseguido chegar no hospital, sabe? E é muito interessante a gente, como a gente está vivendo. A cura, né? A cura que Deus determinou sobre a vida dele. Então, assim, a gente está muito feliz. Claro que é um momento muito delicado, né? Que a gente está passando a recuperação dele. Mas a gente tem comemorado cada vitória, cada passo. E eu acho que isso é muito importante. Tem mostrado muito para a gente. E a gente tem comentado que, às vezes, você está ali na igreja, você ouve o testemunho de alguém. E a pessoa já viveu o testemunho e já está trazendo o testemunho pronto para você. Agora, você viver o testemunho é muito mais delicado, sabe? Você viveu o processo para que esse processo gere um testemunho. Então, assim, eu estou vendo, né? A gente tem vivido esse processo. Eu tenho visto a recuperação do meu pai. Tenho visto a mão de Deus sobre ele, né? Sobre a cicatriz, né? Que ele teve da operação. E, assim, gente, tudo é a mão de Deus. Realmente, servir esse Deus é maravilhoso. E meu pai, eu tenho certeza que é um testemunho vivo. E assim que ele se recuperar completamente, ele vai poder testemunhar isso nas igrejas, no local onde ele estiver, para quem estiver. E eu já estou testemunhando as oportunidades que eu tenho com as pessoas, eu já falo. Mas eu tenho certeza que na recuperação do meu pai, ele vai poder testemunhar ainda mais sobre esse milagre que Deus fez na vida dele. Então, é isso. Tudo é o mover de Deus. Tudo é o agir de Deus e tudo é a proteção de Deus. Deus, ele é Deus na nossa vida. Porque se não fosse Deus, a gente estaria perdido. Então, meu pai, é uma prova viva, né? A gente tem vivido um testemunho. Tem vivido o processo para que esse processo vire um testemunho na vida dele. E é muito doloroso, mas é necessário para que outras pessoas sejam alcançadas, né? É isso. É isso, pessoal. Ele está se recuperando bem. Em breve, ele vai estar, quem sabe, até mesmo aqui no canal, trazendo um pouquinho do testemunho dele. Que eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas e vai fortalecer a fé de muita gente. Fé que é a temática aí da revista Passado. Como nós estamos, nós vivemos, né? Na prática, o que é ter fé neste Deus. Então, é isso. É só um feedback, né? Já que nós pedimos oração na semana passada. E aí, estamos aqui trazendo como é que ele está. Ó, é... Socorro Menezes colocou aqui, ó. Pela primeira vez assistindo ao vivo. Que legal, Socorro. Ela sempre, às vezes... Sempre, às vezes, não. Às vezes, ela comenta, né? Nos nossos vídeos e tudo mais. Então, hoje, ela está online com a gente. Que legal. Ó, a Diácono Roberto comentou. Polly Romulo, também estarei em oração até sexta-feira. Isso aí, muito bom. É sempre muito importante estar em oração. E isso foi matemática também da revista Passado. Fechamos com essa questão da oração. É sempre muito importante e fundamental. Não se esqueça também de estar orando por nós e pelo nosso canal. E aí, ó. A Cláudia colocou aqui, ó. Graças a Deus, Romulo, pela recuperação do seu pai. Glória a Deus. É isso. Deus é Deus. E é isso. Eu estava lembrando do que ela colocou também. E ficamos muito felizes. Foi muito próximo, né? Foi uma estação de tempo muito próxima. O meu pai teve a cirurgia na segunda-feira. E na sexta, quando a Claudete também fez a operação dela. E é isso. Deus é Deus, né? A Claudete também está vivendo um pouco isso. Tudo gera um testemunho, né? Então, que Deus te abençoe. A Claudete feliz também. Que tenha dado tudo certo. E que a sua recuperação, assim como a do meu pai também, seja no tempo certo, no tempo de Deus. Mas, da melhor forma possível. E, da melhor forma possível, com uma recuperação 100%. Em nome de Jesus. É isso, pessoal. É o que eu falo. Aqui no canal não é só uma relação de vídeo. Tipo assim, ah, vou gravar o vídeo, vou trazer os comentários, acabou. Não. Aqui a gente tem uma relação de família mesmo. Eu sei que vocês se preocupam com nós. Que nós também nos preocupamos com vocês. Então, não é só essa relação de gravar. Mas essa interação entre a gente. Que eu acho que é fundamental, né, gente? Ó, vamos sair. Que eu acho que é fundamental. Então, às vezes as pessoas acham, ah, essa live está muito grande. Que não sei o quê. Mas é porque a gente prioriza esse contato humano. Que eu acho que é o que faz diferença nos dias atuais, né? Em dias tão frios, em dias tão distantes, onde as pessoas se encontram assim. Eu acho que ter esse contato mais próximo, mesmo que online, seja, assim, fundamental. Ó, a Anderleia comentou aqui pra você, Rômulo. Que o Senhor Jesus continua abençoando a vida de vocês. Que seu pai se recupere mais breve, Rômulo. Deus abençoe toda a família. Obrigada, Anderleia. Amém. Obrigada, Anderleia. Então, vamos seguir agora pra live. Como eu disse pra vocês, estão aí nessa pegada de Netflix. Quem aí for da geração mais antiga e não estiver habituado. Netflix, ela é uma plataforma de filmes, séries e tudo mais. Então, esse layout que eu vou seguir esse trimestre, tem esse layout do Netflix. Então, quando você mostrar esses slides pro seu aluno, ele vai rapidamente se identificar. Então, o que eu quero trazer pra vocês, essa primeira pergunta. Quem é que está assistindo essa live? É professor? É aluno? É superintendente? É telespectador, comenta aí no nosso chat pra gente saber quem é que está assistindo a live de hoje. Então, bota aí quem é você, qual cargo você ocupa na sua igreja. E também, esqueci que eu ia falar qual cargo você ocupa, de onde você é, que eu acho que é muito importante, né? Conhecê-los mais um pouquinho. E tudo isso. Tá? Vamos lá, vamos iniciar. Ó, eu quero a live, Anderleia, da revista dos adultos. A revista, a live, né, no caso, o vídeo já foi postado. Foi postado ontem. Geralmente, eles são postados às segundas-feiras. Então, corre que já tem lá mais de mil visualizações. Corre e assista desse teu comentário. Vai ser importante. E aí, ela comentou que agora ela é superintendente. Que legal, Anderleia. Muito bom, muito bom. Aí, se a gente tivesse Netflix aí, ia acessar aqui, ó, superintendente. Você ia clicar ali, aonde está escrito ali. Muito bom, Deus te abençoe. Deus te ilumine nessa nova jornada aí, nesse novo desafio. Então, esse slide é o slide de resumo. É o slide que a gente tinha na revista passada. Que agora vai se manter pra seguir também. Porque chega, a gente inova todas as tantas da semana. Então, é importante que a gente tenha um slide introdutório. Então, nós estamos aí. O Romulo já mostrou a revista pra vocês. Vamos tratar Daniel e Ezequiel. A escatologia na perspectiva dos profetas. E aí, esse resuminho que está nos slides, ele também vem na revista dos professores. Fica logo ali na primeira parte, né? Eu acho que os alunos também têm, gente. Eu acho que os alunos também têm. Só não sei se é opção. É a carta do professor. Agora que eu reparei, também tem mensagem ao aluno. Agora que eu reparei. Eu não sei se é o mesmo texto. Mas, enfim. É mais um resumão do que a gente espera. O que a gente vai trabalhar nesse trimestre. Então, o primeiro ponto que eu acho que eu queria falar com vocês aqui. É essa questão da escatologia. E da dificuldade que a gente vai enfrentar esse trimestre. Então, a escatologia, ela é a doutrina que vai tratar o destino final da humanidade. O destino final do homem e do mundo. Então, por isso que aí vem a dificuldade desse trimestre. Uma coisa é você falar de fatos passados. Que já aconteceram. Já estão estabelecidos. E é isso. Outra coisa é você dar uma alça para o que vai acontecer. Então, vai ser difícil. Vai ser complicado. Mas aqui a gente vai segurar as mãos. Um segura a mão do outro. Ninguém solta. E vamos lá. Por isso que eu estou nessa questão da escatologia. Porque eu acho que é uma pergunta que vai surgir logo nessa primeira aula. Então, você tem que estar aí atento. O que é escatologia. Como eu disse. É a doutrina que vai tratar o destino final da humanidade. O destino final do mundo. Então, tem sempre essa resposta aí na ponta da língua. Porque vai ser perguntado. Ó, a Ivonete. Ivonete Vaz nos comentou. Gostei dessa ideia de abrir o grupo para compartilharmos com vocês. Na próxima estaremos postando também. Excelente trimestre. Isso aí é muito bom. É o que eu disse. É quando os números se tornam rostos, né? E aí a gente tem vocês mais pertinho. E guarda como recordação também, né? Mas, enfim. Vamos lá, ó. Rômulo, pode introduzir? Vamos lá, gente. Vou introduzir. Lição 1. Está vendo? Iniciando aí, né? Mais uma revista. Mais 13 semanas que nós iremos passar por aqui. Que vocês vão estar revendo os nossos rostinhos toda semana, né? Toda terça-feira, às 8h30 da noite. Então, para quem está acompanhando a live pela primeira vez, saiba que toda terça-feira, às 8h30 da noite, a gente está aqui. Então, aqui, ó. Lição 1, tá? O contexto do livro de Daniel. O texto de referência está lá em 2ª Crônicas, capítulo 36, verso de número 5 até o verso de número 10. Versículo do dia, que está aí no nosso slide, né? No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiô. Está lá em Daniel 1. Verdade Aplicada diz assim, ó. O livro de Daniel revela a justiça de Deus em julgar o seu povo, como também sua soberania sobre os reinos humanos. Essa é a Verdade Aplicada. E os objetivos da lição, que como você sabe, no final da lição você tem que saber se tudo ficou bem explicado. Fala assim, ó. Evidenciar o exílio como juízo de Deus sobre o seu povo, compreender o politeísmo e a sua influência na sociedade babilônica e entender que o paganismo milita contra o reino de Deus. E o momento de oração está lá no outro slide. Nós fazemos no final, para caso você não saiba, caso você não saiba, a gente faz no final, né? Para a gente concretizar toda a lição que a gente passou. O objetivo da... Ou melhor, o momento de oração diz para nós orarmos, para que sejamos servos fiéis e obedientes aos mandamentos do Senhor, a fim de experimentarmos suas bênçãos e não seus juízos. E é isso aí. E agora a gente vai para a introdução, que diz assim, ó. Lendo a introdução a gente passa para a Poliana. Diz que em sua maioria a dinastia do Reino do Sul foi desobediente a Deus, corrompendo a liturgia e levando o povo ao misticismo religioso. O cativeiro babilônio foi uma punição divina ao seu povo, objetivando o curá-lo da idolatria. Olha só que interessante, né? Só dando um pontapé. É interessante que ele fala que o cativeiro foi uma punição divina, né? Com o objetivo de curá-lo da idolatria, né? De Deus curar o seu povo. Você vê que mesmo a punição tem como um fundamento. Mesmo a punição de Deus não é em vão. Deus não vai simplesmente punir simplesmente porque ele quer. Não. A punição tinha como um objetivo. Assim como toda dificuldade que a gente passa, tem os seus objetivos para que a gente saia aprendendo cada vez mais. Na verdade, a vida cristã é uma grande escola, né? É uma grande escola. E eu aprendi uma coisa onde minha irmã fala bastante com a gente, mas, na verdade, o sogro dela falou para ela. Interessante. Vou até botar aqui para a gente entender depois. Na vida normal, né? Onde a gente aprende na escola, primeiro a gente aprende a matéria para depois fazer a prova. E na vida cristã, não. Às vezes a gente passa pela prova para depois a gente entender a matéria. Isso, né? Entrou muito no meu coração. Sempre quando ela fala, eu aprendo bastante em relação a isso. E é assim também. Enfim, a vida cristã é uma escola. O povo passou, né? Só que aqui é um pouquinho diferente. O povo realmente era rebelde. E a punição vem com o objetivo de curar o povo da idolatria. Então, não estavam passando aqui nem vão. Deus não é um Deus que apenas pune. Pelo contrário. Ele é justo. Então, toda a punição de Deus, e mesmo a prova que a gente vive, Deus tem um objetivo final nisso. E, enfim, o ponto chave diz assim, ó. Por insistirem na desobediência e na apostasia, né? Que era o abandono da fé, Deus permitiu que o mal se estabelecesse em Judá com objetivos pedagógicos. Então, novamente, né? Com objetivos para ensinar o seu povo, né? Pedagógicos. Então, é sobre isso. Acho que é o que a gente vai caminhar durante toda a lição aqui. E agora eu vou passar a bola para a Juliana, que vai falar sobre o tópico 1. Então, vai lá. É isso, pessoal. Vamos lá. Vamos introduzir. Vamos começar, ó. Só passando aqui os comentários. Ó, a Ana Paula comentou que ela é professora. O... Já como o Roberto, ele comentou que ela é professor e superintendente, né? Ela é de Braz, Campo de Bauru. A Solange colocou que ela é professora, né? Dos jovens. Ele é de Nova Iguaçu. E aí foram esses comentários que a gente recebeu. E aí é isso que o Rômulo falou. E agora a gente está preparado para iniciar esse tópico. Tópico 1. Tópico 1, um momento de exílio. Antes de começar o tópico 1, eu vou falar aqui uma parada para vocês, que é o que eu comentei lá no início. Eu espero que vocês não tenham jogado essa revista fora. Ó, revista do primeiro trimestre. Não sei se está dando para ler. Eu nunca sei. Eu espero que vocês não tenham jogado a sua revista. Vista fora. Porque para essa primeira lição, os conteúdos, o aprofundamento, você vai encontrar aqui, ó. Nesse trimestre. Eu lembro que foi um trimestre que a gente trouxe bastante conteúdo histórico. E nós vamos recorrer a ele para complementar, pelo menos, a lição 1. Vai ser fundamental para que a gente entenda e compreenda o que esse tópico quer falar. E por isso que eu acho, que eu acho não, por isso que eu estou entendendo, eu estou compreendendo, estou vivendo isso, de perceber o quanto que a Bíblia, ela é rica, a ponto, e a Escola Dominical também, né? A ponto de completar o nosso estudo, a ponto de completar as lacunas do nosso conhecimento, né? Então, por isso que eu sou aí uma grande entusiasta da Escola Dominical. Acredito que seja um dos pontos mais altos da Assembleia de Deus, né? E é o que nos mantém firmes. Então, espero que você não tenha jogado fora, porque a gente vai precisar. Sobre a luta a partir da lição 7, quando vai falar sobre o reino ter se dividido. Então, eu vou ler aqui a introdução e já vou passar por um quadrozinho que eu fiz esquematizando ali um pouquinho para explicar como é que Judá, né? Como é que o reino do sul acabou caindo no exílio? Como é que Daniel foi parar lá? Então, é necessário que a gente faça um resumo, que a gente traga aí um contexto. Bom, vamos lá. A palavra exílio traz a ideia de alguém que é expulso de sua pátria. No caso dos habitantes de Judá, sabemos que a cidade ficou em ruínas e muitos moradores deportados para Babilônia, onde permaneceram por 70 anos. Então, eu vou passar aqui o quadrinho para a gente retomar o primeiro trimestre desse ano para que a gente entenda. É importante que você, professor, tenha isso em mente e seu aluno também. Se o seu aluno não entender por que Daniel foi parar lá, daqui para frente vai ser só para trás, porque ele não vai entender o contexto, ele não vai saber por que as coisas se seguiram, ele não vai entender que lá atrás aconteceu uma profecia, o reino se dividiu e as coisas aconteceram. Então, é importante que você traga esse contexto. Até mesmo porque tem a galera que é novo convertido, não tem essa história em mente e precisa que eles tenham uma base. Então, vamos lá. A partir da lição 7 da revista passada, ele vai trazer um pouquinho sobre o reino ter se dividido. Que reino é esse? O reino de Salomão, que se divide após a sua morte. Então, vai ficar lá o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele fica para Jeroboão e mais 10 tribos. O reino do sul fica para o filho de Salomão e fica a tribo de Judá e Benjamim. O reino do norte vira Ijael, é mais conhecido como Ijael. E o reino do sul fica conhecido como o reino de Judá. O reino do norte, como a gente viu na revista passada, ele vai cair em completa destruição. A gente vai ver que o ecumenismo é completamente instaurado no meio do povo e o povo se perde completamente. A gente viu também na revista passada que quando os assírios capturam o povo, eles praticam, eles têm a prática de capturar o povo e deportar. Então, a gente percebeu que Ijael foi ali completamente fragmentado, perdendo a sua identidade. O que não aconteceu no reino do sul. No reino do sul, eles também vão ser capturados lá pelos babilônios, mas a sua identidade, de certa forma, ela foi preservada. Então, esses são pontos que a gente tem que entender de diferença entre eles. E aí, por mais que o reino do sul também tivesse caído lá em suas depravações, surgiu também, a gente viu na lição passada, pessoas que tentaram fazer que o povo voltasse aos caminhos do Senhor. A gente viu lá o caso do rei, acho que era rei Ezequias, não lembro. Era Rômulo, não lembro. Ezequias e Josias. Eu contei isso aí para eu tentar lembrar se era. Lição 8, eles falam um pouquinho sobre as reformas que aconteceram. Então, é rei Ezequias e Josias. Josias também é assim do trono. Então, são duas pessoas que tentaram fazer com que o povo de Judá voltasse aos caminhos do Senhor. Mas a gente sabe que o povo constantemente cai ali na idolatria e aí as consequências elas vêm. Mas é lá no reino do sul que a gente vê, a gente entende logo lá no início, a profecia que aparece, a profecia de Isaías sobre essa quebra da aliança. E aí, você sabe muito bem que o tempo passa. E aí, os babilônios, eles rompem a aliança com os assírios e capturam Judá, capturam o reino do sul. A gente viu também na aula passada que isso acontece de diversas formas. Mas vamos ir para o top 1, 1.1, que a gente vai entender um pouquinho mais. E se for necessário, eu vou parando. Então, se você também tiver dúvida, pessoal, comenta aí. E também recorra à revista passada, porque lá está tudo muito bem esquematizado. Então, vamos lá para o top 1.1, a destruição de Jerusalém. Vamos lá. O povo de Judá estava vivendo longe de sua terra, pois devido à rebeldia dos reis e à corrupção dos sacerdotes e profetas, Deus permitiu o Império Babilônico subjulgá-lo. Então, houve ali uma permissão de Deus, que refletiu a soberania divina. Continuando. Vale salientar que isso aconteceu em três momentos distintos, a saber, 63 a.C., 597 a.C. e a consumação no ano de 1586 a.C., onde o tempo foi queimado e as cidades foram destruídas, conforme descrito em 2 Reis, 25, 8 ao 12. Se eu não me engano, a revista passada também trouxe essas etapas da invasão, onde na primeira invasão, os babilônios capturaram os tesouros e levaram homens importantes, como Daniel. Então, Daniel foi levado nessa primeira invasão, que foi para lá dentro do Império Babilônico. A gente sabe que a forma deles de escravizar, entre muitas aspas, era incorporando aqueles que fossem importantes dentro do seu próprio reinado. O segundo, a segunda etapa da invasão, a gente sabe que eles voltaram para buscar o restante dos tesouros e capturaram ali também o rei. E na terceira etapa, foi quando eles destruíram os tempos e tudo ali foi completamente arrasado. Vale lembrar que muitos ali foram... Ah, sei que eu vou falar no tópico 2, né? Mas eu ia falar um pouquinho sobre as pessoas. Onde vai parar cada pessoa? Mas eu vou falar isso no tópico 3. Mas só para exemplificar para vocês como que a invasão aconteceu, as etapas da invasão. Então, seguindo. Na Babilônia, o povo teria tempo para repensar suas atitudes e rebeldia diante de Deus. O próprio Deus, que era o orgulho da nação, agora de tornar... Espera aí, gente. O próprio templo, que era o orgulho da nação, agora de tornar a morada de chacalhos. O profeta Jeremias, no suspiro fúnebre, pôde dizer, caiu a coroa de nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. E aqui tem um ponto de conexão com a introdução, que mostra a forma como Deus trabalha, que é uma forma que a gente não entende. O Senhor queria tratar os pecados do povo, o pecado da idolatria, o pecado das falsas alianças ali, só que aí Deus nos levou para dentro de um império que era idólatra, né? Então, eu fico pensando nessa forma como Deus trabalha. Deus tratou essa questão, os colocando dentro de um império que era pagão, né? Que era idólatra, para mostrar justamente as consequências desses atos. Então, aqui eu fiquei pensando, fiquei refletindo sobre essa questão, sobre como Deus trabalha no nosso meio. E nos dias atuais não é diferente. Deus trabalha ainda dessa forma. Então, é isso. Vamos para o ponto dois. Uma vida de vergonha e humilhação. Isso aqui está fazendo referência diretamente com essa parte, essa citação aqui de Jeremias, que disse no tópico passado. Através da Babilônia, Deus abateu Jerusalém, considerada a glória das nações. Durante o exílio, o povo escolhido por Deus experimentou várias perdas, tais como a morte de seus príncipes, a perda da herdade, né? Da herança da terra e tudo mais. E da liberdade religiosa. Então, é isso. Aí a gente vai entender um pouquinho. Algumas pessoas, a gente viu isso na revista do primeiro semestre, algumas pessoas fugiram quando aconteceu a invasão. Algumas pessoas fugiram, outras foram capturadas. E a gente sabe que os mais pobres, as pessoas que não eram tão importantes, ficaram na terra, trabalharam e foram escravizadas. Então, ali foi um momento de grande humilhação, de fato, do povo. Do povo de Judá. Então, o próprio, o próprio, né? Tomou conta dos judeus que andavam cabisbaixo. Seus anciões eram desprezados e suas filhas eram defloradas, eram abusadas, né? Era difícil demais perceber que era tudo consequência do pecado. Precisamos entender que as misericórdias de Deus são grandiosas, porém, não nos isentam de sermos alvos do seu juízo. Que a nossa vida possa ser vivida com responsabilidade e temor a Deus. Então, acho que o ponto alto desse tópico aqui é mostrar para o seu aluno que nós somos passíveis, nós, como humanos, passíveis do pecado, pode ser que aconteça com a gente, mas a consequência, ela vem, e o juízo também. Por mais que, alguma das vezes, a misericórdia do Senhor nos alcance, as consequências, elas sempre vêm, e a gente tem que estar disposto a suportá-las e a vivê-las e a aprender com os nossos erros. Então, eu acho que esse é um ponto aqui inicial que eu queria trazer para vocês, esse contexto mais histórico de como Daniel foi parar lá dentro do Império Babilônia. Pode seguir, Rom. Legal. Eu queria falar algo aqui sobre o 1.2 ainda, que é uma parte interessante. Ele fala assim, era difícil demais perceber que tudo aquilo era consequência do pecado. Então, o próprio povo, é interessante, que fala que era difícil para eles perceberem que tudo isso era consequência dos próprios atos deles, ou seja, da própria idolatria que o povo carregava, da própria... Basicamente, Deus colocou um rumo para o povo de Jael e eles estavam andando contra aquele rumo. Vamos falar diretamente sobre Judá, para a gente entender, as tribos do sul. E você vê que as duas tribos foram capazes, que os dois lados, o reino do Norte e o reino do sul foram capazes de cair na idolatria, de cair nessa questão. Só que eu botei aqui como um ponto referência que eu botei que toda escolha gera uma consequência. E assim também os reinos do sul, tribo de Judá e tribo de Benjamin, cometeram seus erros e tudo isso foi fruto das escolhas que eles mesmos fizeram. Então, isso eu acho que tem que trazer também para a nossa vida, para a nossa regra de fé, para os nossos dias atuais também, tentando trazer mais uma prática que toda escolha que nós fazemos gera uma consequência desde as escolhas mais simples do nosso dia a dia, que horário você vai acordar, o que você vai comer hoje, desde as escolhas mais difíceis da nossa vida também, as escolhas mais cruciais, que seria a pessoa com quem você vai casar, o trabalho, a carreira que você vai seguir e você vê que todos têm consequência. Por exemplo, se eu acordar, por exemplo, eu trabalho como motorista aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se eu decidir que vou acordar um pouco mais tarde, eu sei que, dependendo do horário que eu acordar, eu não vou ter tanta demanda de corrida e tudo mais. Esse é um detalhe de uma escolha que eu faço no dia. Uma outra escolha, se eu decidir que eu não vou almoçar a certo horário, então, eu sei que em algum momento, vai chegar algum momento do dia que eu vou sentir fome e o meu ato de não ter almoçado naquele momento gerou uma consequência. Vou botar agora uma coisa mais importante. A pessoa com quem você vai casar, se eu escolho alguém que não é da mesma fé que eu, se eu escolho alguém que em algum momento vai chocar nesse sentido, que não tem a mesma regra de fé, que não concorda com as mesmas coisas que eu concordo, que não tem os mesmos princípios que eu tenho, pode não parecer naquele momento que vai surgir tanta importância, mas em algum momento da sua vida aquilo vai pesar. Então, você entende que para toda escolha gera uma consequência, desde as mais simples até o horário que você vai acordar, o que você vai comer no dia, desde as mais delicadas como a pessoa com quem você decidiu viver a sua vida inteira. Então, você vê que toda escolha tem uma consequência e você vai pagar pelas escolhas que você fez. Enfim, o povo de Judá, as tribos do Reino do Sul, escolheram, tiveram suas escolhas assim como também é do Reino do Norte e sofreram consequências das suas escolhas. Então, enfim, você vê que para toda escolha gera uma consequência e não era a consequência simplesmente porque Deus quer te punir, mas foi em relação dos seus próprios atos, daquilo que você mesmo escolheu. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também no decorrer da lição, mas eu acho que é uma boa introdução também nesse tópico 1 aqui, de você entender que para toda escolha que você faz gera uma consequência e não é porque a consequência que gerou é Deus te punindo simplesmente porque ele quer. Não, é fruto das suas próprias escolhas. Isso é muito importante para a gente entender a lição que a gente vai estar falando aqui hoje. Tem algum comentário? Isso é muito importante o que você falou porque senão a gente vira uma geração muito sonsa, falando assim, bem abertamente. Tô apanhando, não sei nem quem eu tô apanhando, tô sofrendo as consequências, não sei nem porquê que eu tô sofrendo as consequências, não. Inclusive, quando no primeiro capítulo ali de Daniel, ele fala que o Senhor permitiu que isso acontecesse. Permitiu por quê? Havia as consequências, havia, Judá havia pecado antes, não foi do nada que isso aconteceu, e não é porque Deus é mal, mas é porque a consequência uma hora ela viria, e aí aconteceu. Então, eu acho que é muito importante passar para os nossos alunos também essa percepção de assumir o erro, e quando vier a consequência, aguentar, de certa forma, aprender, passar por essa aprovação, e aprender, e bola para frente, né? Pois é, você usou uma palavra, né, que o próprio texto aqui também na lição fala, que Deus permitiu. A gente tem que estabelecer duas coisas importantes, existe permissão de Deus, e existe vontade de Deus. com certeza não seria da vontade de Deus, simplesmente, que um povo que era bom, né, simplesmente, vamos supor, um povo que não, vamos supor que os reinos do sul não tivessem caído em idolatria, estivessem na sua mais perfeita ordem ali, não seria permissão de Deus que aquilo acontecesse, nem vontade também, ou melhor, não seria vontade de Deus que aquilo acontecesse. Então, assim, quando a gente entende que o que eles estão sofrendo são fruto daquelas próprias escolhas que eles mesmo fizeram da idolatria, a gente entende que foi uma permissão de Deus, Deus não queria, não era da vontade de Deus que isso acontecesse, porém, a partir do momento que o povo estava em idolatria, existia uma permissão de Deus. Então, é isso. A gente poderia botar alguns outros exemplos daqui também, mas vamos bater a isso aqui para a gente depois ir para o tópico 2, que acho que vai ter mais coisa para a gente falar também. Mas a gente precisa entender isso, existe vontade e existe permissão. O tempo, os 70 anos ali na Babilônia foi uma permissão de Deus justamente porque da idolatria do povo, daquilo que eles estavam praticando e uma consequência disso tudo. Tenho certeza que se o povo estivesse bem, não seria da vontade de Deus que isso acontecesse. Então, vamos lá para o 2? Vai lá. Tópico 2. Vivendo num ambiente politeísta. Você tem algo para falar antes, um contexto talvez mais histórico antes de eu ir para uma prática? Aqui no 2.1 eu sou bem na prática, então eu iria comentar muito sobre a prática. Você tem algo comentar antes dele? Não, pior que nem tem, porque a introdução no topo 1, ela fala o que significa politeísmo, né? Ele vem de dois radicais gregos, o qual traduzindo significa vários deuses. Logo, quando falamos de politeísmo, estamos dizendo sobre a crença na existência de vários deuses. Na Babilônia, os judeus estavam cercados de inúmeras crendices do paganismo. Então, politeísmo é isso, onde numa sociedade, num grupo ali, existem vários deuses. pode ser que dentre eles haja hierarquia, como no caso aqui da Babilônia, essa imagem que está aí na tela, ela é do Belmerodraque, que é o bombombã, ali daquela região, mas pode ser que todos tenham igual importância. Então, no geral, o politeísmo é isso, é a presença de vários deuses. Isso é algo muito comum ali da antiguidade, então você vai encontrar isso em vários e vários povos. Por isso que Jael, por isso que os judeus eram um ponto diferente, porque eles assumiam que eles tinham um só deus. Então, eles eram um ponto fora da curva da sociedade da época. Pois é, o Poliano explicou bem a ideia do politeísmo, a ideia da crença em vários deuses, e o povo de Jael era monoteísta, a ideia de apenas a crença de apenas um deus, no sentido do próprio deus, o deus verdadeiro. É interessante também a gente entender e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Mas, por exemplo, a própria Bíblia vai apontar que alguns profetas ali, alguns versículos também, falam que seus deus, acho que é o próprio Jesus que fala, se não me engano, se não me engano, se não me engano, mas acho que está nos evangelhos. Mas ele fala que eles servem a deuses que não conseguem enxergar, que não apapem, tem olhos, mas não veem, tem mão, mas não apalpam. Ou seja, ele vai dando várias descrições que eles acreditam em coisas, em deuses que não seriam capazes de fazer nada por ele. O próprio Elias também, quando está ali descendo, ele fala, manda aí os seus deuses descerem fogo do céu e tudo mais, clame. Aí ele fala, fala um pouquinho mais alto, acho que eles não estão te ouvindo. É um pouco engraçado você ler na Bíblia, nesses pedaços, mas você entende que esses próprios deuses que eles tentam acreditavam não eram capazes de fazer nada por eles, mas mesmo assim eles acreditavam. e o próprio, agora o Deus de Jael, ele evidenciava de várias formas, a gente tem muitas evidências, por exemplo, o tempo no deserto, que o povo passava, a nuvem de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia também, enfim, a todo momento Deus guiando o seu povo. E as próprias pessoas que eram fora daquele núcleo dali também tinham de concordar que esse Deus era verdadeiro, no sentido de que Deus era era um Deus presente. A gente também tem isso no tópico 2.2, que é a aparição do próprio Deus ali na fornalha, naquele momento, quarto homem da fornalha. Então, enfim, a gente vai chegar lá. Mas beleza, essa ideia do politeísmo, a crença em vários deuses e a ideia do povo de Jael, o povo de Judá, ser monoteísta, a ideia de crença em um único Deus. Só que o povo justamente peca nisso, porque ele permite que a idolatria entre. Então, estava pecando nesse sentido o povo de Jael. Tendendo... Isso! E aí, o professor pode fazer uma conexão com a revista passada. Quando a gente trabalhou, a questão de Salomão, quando ele começa a casar com várias mulheres, eles começam a incorporar os deuses dessas mulheres, os deuses pagãos dessas mulheres. E aí, eu fiquei pensando, você ficou falando um pouquinho sobre isso, eu fiquei pensando, essa necessidade que após a separação lá no Jardim do Éden, que o pecado, a separação entre Deus e o homem, essa necessidade do homem de criar imagens, para que seja adorado. Porque, de fato, você não poderia mais ver a Deus, de certa forma. Antes, no Jardim, você via, você convivia. Deus estava entre nós, em pessoa. Eu não sei se é em pessoa que fala, mas, enfim, você tinha ali um relacionamento. Depois que isso se rompe, você vai perceber que o ser humano está em constante tentativa de criar um Deus, ou de ver a Deus, ou de apalpar o Deus, de certa forma. Então, eu fiquei refletindo sobre isso a partir do que você falou. E aí, Deus nos chama exatamente para fazer diferente. Então, é o judeu, ele da época, e já é o da época, era para ser diferente. Eles tinham que ter um povo diferente no meio daqueles que estavam fazendo tudo igual. Então, nos dias atuais não é diferente, né? E aí, você vai falar um pouquinho do 2.1, do 2.1, é, do 2.1, mas eu vou deixar para você. Pode seguir, senão a gente não entra nunca. Mas você vai comentar alguma coisa do 2.1, histórico, ou não? Posso seguir? Não, não, vou seguir, vou seguir. Ah, tá, vamos lá. A religião, tópico 2.1, tá? É religião na Babilônia. A religião da Babilônia concentrava-se em Belmerodrach, no seu grande e único templo Exagila. Exagila, não sei como é que pronuncia isso. Bel, interessante, Bel era considerado padroeiro dos deuses supremos da Babilônia. Anualmente, os sacerdotes babilônicos traziam todos os demais deuses ou estátuas à festa de Akitu no ano de Nissan, onde supostamente o destino de todos os homens era determinado para o ano vindou. Através desta crença, vemos que os nomes de Daniel, Ananias e Misael e Azarias Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram trocados. O nome de Daniel, por exemplo, foi trocado para Bel de Sassá, que traduzido é Belte protege sua vida. Em nossos dias não é diferente, pois o mundo quer determinar que nós, suas crenças, porém, somos... Vamos lá, vejo esse pedaço de novo. Em nossos dias não é diferente, pois o mundo quer determinar sobre nós suas crenças, porém, somos projetos de Deus e praga e... Vamos lá, eita, agora esse final foi difícil. Porém, somos projetos de Deus e praga não chegará em nossa tenda. Ponto. É sobre isso. Lá em Salmos 91, 10. Tem alguns pedaços dessa lição aqui que tá difícil de ler. Se você teve dificuldade, a gente vê aqui agora. Mas, enfim, o que eu comentei aqui, eu comentei alguns pontos aqui e escrevi que eu acho que é necessário. O mundo, ele tenta a todo momento tirar a nossa essência. A gente vê que não é diferente. Você vê aqui que nesse tempo na Babilônia, o próprio nome de Daniel foi tirado justamente pra significar uma outra coisa. Deus, ele colocou ali o fundamento, ele foi criado por uma forma e o mundo, ali a Babilônia representa no mundo, tenta trocar o nome de Daniel pra que ele venha significar, ressignificar o nome dele. E, enfim, eu acredito, trazendo pros nossos dias, que o mundo também não é diferente. O mundo tenta a todo momento tirar a nossa essência em Deus. Porque se a gente fosse botar alguns pontos importantes aqui, da criação do homem, eu já falo muito sobre isso aqui, mas desde que entre aqui na lição, é necessário que eu falo novamente. A gente tá no início aí de uma nova revista e talvez pessoas novas estão chegando aqui. Enfim, Deus, ele cria o homem pra um fundamento. Primeiro, o fundamento principal era se relacionar com o homem. Ou seja, quando Deus, ele cria o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, eu e você, homem e mulher, é semelhança de Deus. A sua imagem e sua semelhança. E aí, Deus, ele cria o homem, ali do pó da terra, sopra fôlego de... Quando eu falo homem, eu falo homem e mulher, eu falo humanidade. Sopra fôlego de vida nas narinas do homem, humanidade, e ele se torna um ser vivente. Ou seja, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos e criados pra se relacionar com o Criador. Nós temos uma essência. E essa essência vem diretamente, você vai concordar comigo, como foi Deus que nos criou. Então, essa essência vai diretamente a Deus. Nós somos imagem e semelhança dele. E o mundo, tenta tragar isso. E você vê que o pecado tem o principal fundamento disso. Quando Adão peca, ele justamente quer ser igual a Deus. E não apenas estar ali debaixo daquilo que Deus criou. Então, ele quer ser o Deus da sua própria vida. E a partir desse momento, o pecado iria instaurado no mundo e o homem começa a viver dessa descendência do pecado, do erro que ele cometeu. É interessante também a gente entender que todos nós estávamos em Adão. às vezes aqueles menes da internet que falam assim, ah, por encontrar com Adão, eu vou chegar para ele, vou bater de peito com ele e falar assim, por que você fez isso? No final das contas, gente, Adão é uma representação de toda a humanidade. Não, não estou falando que Adão simplesmente é apenas uma, como é que fala, como a gente está falando no português, que é algo, enfim, a gente entende na própria doutrina que é uma pessoa física, mas no sentido de que todos nós estávamos em Adão. Quando Adão peca, toda a humanidade peca e a gente descende de um pecado desse sentido. Então, o homem agora precisa de uma restauração. Aí vem a ideia do segundo Adão e tudo mais. Então, eu vou entrar nesse mérito que ficaria muito grande a explicação desse tópico. Mas, enfim, esse ponto aqui é muito importante para a gente entender que o mundo ele tenta tirar a nossa essência. O pecado tira a essência de Adão no sentido dele olhar e saber que estava nu. Ou seja, o pecado ele simplesmente afastou o homem de Deus. Então, vale a gente se orientar que aqui a Babilônia é o mundo. Ele tenta afastar o homem de Deus. É justamente nesse momento que Adão vê que está nu, ele se esconde. E a partir do momento que ele se esconde, Deus chega para ter o seu relacionamento com Adão, até porque ele cria Adão para isso, para se relacionar com ele. E ali estava a criação fugindo do Criador, justamente porque o pecado foi instaurado ali naquele momento. Então, a gente precisa entender que o mundo tenta fazer isso. Tenta fazer com que o pecado entre cada vez no mais no seu coração, porque nós somos pecadores, mas precisamos de uma restauração. É o que Cristo faz por nós, mas o mundo mostra para você que você precisa fugir desse Deus que é tão glorioso, que é tão majestoso, mas você pecou, você precisa continuar fugindo. Ou seja, a essência que Deus colocou em você, o mundo tenta tirar de você. E essa é a maior dificuldade do povo cristão. Essa é a maior dificuldade de viver um relacionamento cristão hoje em dia, onde o mundo olha para você e fala, não, isso aí que você está fazendo, as escolhas que você está fazendo é errado, você precisa fazer dessa forma aqui. É a forma que todo mundo faz, faça dessa forma. Enfim, o mundo tenta tirar a essência daquilo que nós fomos criados para ser. O homem foi feito para ser imagem e semelhança de Deus. O pecado tirou isso, mas Cristo restaurou aquilo que havia se perdido em Adão. Ele é o segundo Adão perfeito e deu a oportunidade para a gente nos achegarmos novamente a ele. Ou seja, a nossa essência está em Deus. Nossa essência está em Cristo. E o mundo tenta pregar o que é contar a isso. Mas nós somos o remanescente que entende que nós fomos criados por um objetivo, para uma essência específica e para viver uma vida com Deus até a sua vinda gloriosa. Enquanto ele ainda não vem, estamos sendo a essência, estamos sendo luzes em meio às trevas. E é sobre isso que o Evangelho fala sobre nós. Acho que é sobre isso que eu falo 2.1 de uma forma bem prática de explicar o tópico. Eu acho que é isso. Tem algo a comentar? Não, está perfeito. Então vamos lá, gente. 2.2 Vamos seguindo. Sendo diferente em terra estranha. Se por um lado existia uma religião tentando influenciar a vida dos judeus, por outro percebemos que Daniel não se contaminou com as iguarias do rei, que provavelmente eram oferecidas a deuses pagãos. Em outro momento vemos Ananias, Misael, Asarias não se dobrando a uma adoração pagã. O resultado de tal insulto foi a fornalha, porém um verdadeiro deus esteve com eles na fornalha e Nabucodonosor pode conhecer quem era o verdadeiro deus a ponto de fazer um decreto. Não podemos nos calar ante as pseudo-religiões. Deus será conhecido em lugares de densas trevas através de seus verdadeiros cercos. Isso aqui é muito interessante. Vamos botar dois pontos aqui importantes. O primeiro é que não necessariamente Deus vai te livrar antes da prova ou antes de algo acontecer. Por exemplo, o livramento poderia ter sido Ananias, Misael e Asarias nem sequer tem entrado na fornalha. Deus poderia ter livrado a fornalha deles, mas Deus não livra a fornalha deles, Deus livra eles na fornalha. Isso é muito interessante. Às vezes a gente quer que Deus nos livre antes de algo acontecer, sendo que Deus vai permitir que aconteça como permissão dele, mas vai te livrar no processo, aonde ele estiver. Então é muito interessante. Talvez se Deus tivesse livrado eles da fornalha, o nome de Deus não teria sido glorificado como foi, livrando eles dentro da fornalha. Ou seja, os homens são tacados. Gente, vamos botar aqui. É porque a gente lê a Bíblia, a gente não entende, às vezes, a grandiosidade de tudo isso. Os homens foram para dentro da fornalha, era necessário que antes deles chegassem até lá, já tivessem morrido, mas a partir do momento que eles entram na fornalha, a fornalha não consome os homens. Imagina isso, gente. O nome de Deus foi tão glorificado, né? Decreto. O avô acaba-se na fornalha, eles entram na fornalha, simplesmente os homens começam a andar na fornalha. E ali também avistam mais um homem, ou seja, Deus está com eles no processo. Como eu falei, Deus, às vezes, não vai precisar te livrar antes de algo acontecer, mas no processo Ele vai estar com você. Isso é muito importante também. Deus, Ele é um Deus conosco. Outro ponto interessante, nós estamos falando aqui sobre politeísmo, né? E também de monoteísmo. Existe uma crença também que é o deísta. O que é o deísta? Eu já falei em outras oportunidades. Que é a pessoa que acredita que Deus criou o mundo e meteu o pé. Foi embora e acabou. Deus criou. Agora vocês se resolvem aí. Fazem o que vocês quiserem. Beleza. Enfim, Deus, a gente não acredita em nenhum Deus nesse sentido do deísta, né? Que Deus apenas criou e foi embora. Nós acreditamos que Deus é nenhum Deus presente conosco. E tanto é um Deus presente como na fornalha estava com Asarias, Misael e Ananias. Ele estava ali naquele momento, na fornalha com eles, livrando eles na fornalha. Então uma coisa que você precisa entender e que eu preciso entender também é que Deus é um Deus presente. Deus não é um Deus que vai embora, não é um Pai que vai embora, mas Ele é um Pai que entende o processo, te cria e entende o processo. E passa pelo processo junto com você a fim de te ensinar. Então é muito importante que a gente possa entender isso, que Deus Ele é um Deus conosco. Deus Ele é um Deus que vai embora. A partir do momento que você recorrer a Ele, que você fechar os seus olhos no mesmo dia aberto, que você querer ter cada vez mais proximidade com Ele, Ele vai estar acessível a você. Deus não é um Deus que foi embora. Deus Ele é um Deus que está conosco. Esse é o primeiro ponto. É um Deus conosco. É um Deus em nós, na figura também do Espírito Santo. A gente já fala muito sobre isso aqui. Deus, né? Deus estabeleceu o mundo, criou o mundo junto com o Seu Filho, junto com a tríade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo vem, encarne, morre. Fala que também não nos deixaríamos sós, não nos deixaria órfãos, deixou o Espírito Santo conosco e o Espírito Santo é Deus em nós. Você vê que Deus não é um Deus que vai embora. Deus é um Deus que está conosco. Esse é o primeiro ponto. Deus é um Deus conosco. Em todas as figuras, principalmente, atualmente, na figura do Espírito Santo, em nós. E Ele fala aqui, no final, não podemos nos calar com as pessoas de religiões. Deus será conhecido em lugares de densas trevas através de verdadeiros servos. Ou seja, pregue a todo momento, onde você estiver. Em vários momentos da sua vida, você vai ter a oportunidade de conversar com pessoas que não têm a mesma formação que você. Não conhece da mesma forma que você. E eu não estou aqui falando que a gente tem que chegar a apontar o dedo na cara de todo mundo e converter todo mundo nesse sentido, criticando aquilo que a pessoa vive. Eu acho que, na pregação do Evangelho, precisa haver um respeito muito importante para que haja um diálogo. Sem respeito, não há diálogo. Então, para toda oportunidade que você tiver de comentar sobre o seu Evangelho, daquilo que você acredita, sempre chegue com muito respeito. Eu sei que pessoas também foram convertidas através do... Se você continuar nessa vida aí, você vai para o inferno, você vai queimar no inferno, você precisa mudar de vida. Tem pessoas que a pregação funciona dessa forma. Amém. Mas na maioria das formas, na maioria das vezes, hoje em dia, nós temos que ter uma forma bem respeitosa de chegar em alguém. Quando uma pessoa vai à igreja, você tem total liberdade de pregar dessa forma. E aí, Deus vai comunicar através da figura do Espírito Santo, vai conversar a pessoa do seu pecado. Mas a pessoa já quis estar na igreja para ouvir a mensagem. Tem pessoas que não vão à igreja. Então, nós temos que ser a mensagem que vai chegar até as pessoas. E as pessoas, às vezes, não querem uma mensagem onde você vai chegar, vai sacudir ela ali e você vai falar que a vida que ela continua vivendo, ela vai para o inferno. Enfim, eu acho que tem que haver uma decência na pregação. Como eu estou falando, eu não estou anulando os outros pontos. Por exemplo, João Batista pregava e no deserto arrependei-vos porque já é chegado o reino dos céus. Só que hoje nós entendemos e lidamos com pessoas que já foram de dentro da igreja. Eu não sei você, mas a maior gama de pessoas que eu converso hoje em dia que eu tenho oportunidade não são pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas são pessoas que já ouviram e estão magoadas com a igreja. Então, como é que eu vou chegar naquela pessoa? Eu preciso chegar de uma forma respeitosa. Eu preciso chegar de uma forma mostrando que a igreja que talvez magoou, uma pessoa que magoou ela é uma igreja capaz de falhar, mas é uma igreja também que vai acertar em muitos pontos. Então, eu preciso ser a igreja que ela não teve. Você entende isso? Eu espero que não tenha, não estou caminhando de uma forma que é difícil de entender, mas eu tento ser o mais prático possível. Nós precisamos ser a igreja que cura as pessoas, porque existe, assim, igreja, porque eu falo igreja pessoas, né? Pessoas machucam outras pessoas. Então, se alguém machucou, eu preciso ser a igreja que vai curar aquela pessoa. Isso é muito importante que a gente entenda. Enfim, primeiro, esses dois pontos do tópico. Deus é um Deus conosco, um Deus presente, não um Deus que deixa a gente as nossas meras escolhas, apesar de nós termos o livre-arbítrio, ele está ali conosco a todo momento. E o segundo ponto é a nossa, a importância de nós sabermos pregar sobre aquilo que nós acreditamos. E, enfim, pregue com muito respeito, pregue com muita paciência, às vezes, através de uma mensagem e só a pessoa não vai se converter. Mas, através do convívio com você, do seu diálogo e vendo a forma como você trata a vida e trata as pessoas e trata o evangelho, isso vai fazer com que aquela pessoa seja quebrantada e, talvez, não na primeira oportunidade, mas através de um convívio com você, a pessoa vai querer viver esse mesmo Deus e querer conhecer esse mesmo Deus que você conhece e vive. E se a pessoa não quer viver, é porque, talvez, esteja alguma coisa errada com você. Talvez você não está pregando da forma como deveria. Talvez você está pregando apenas verbalmente e não através das suas ações. Então, tome cuidado com isso. O evangelho não é pregado apenas verbalmente, mas é pregado também no seu dia a dia, no convívio com você. E se as pessoas não veem Deus em você, no convívio, como é que ela vai ouvir Deus apenas através de uma palavra que você proferir? Enfim, fica a reflexão aí. Eu acho que esse é o tópico 2.2 de uma forma, novamente, bem prática e é isso. Tem algo a comentar? Não? Perfeito. Vamos lá, gente. Tópico 3. Tópico 3. Eu posso introduzir esse. Ah, então vai lá, por favor. Eu vou dar uma respirada. Bebe uma água. Vou dar. Vou pegar um pouco de água. Vai lá. Vou deixar a câmera aqui, porque o Roma hoje está gravando na cozinha. tópico 3. Estamos chegando ao final da nossa live. A cosmovisão dos pagãos. Vou ler aqui com vocês para comentar. Quando falamos de cosmovisão, referimos-nos à maneira subjetiva de compreensão do mundo. Vamos fazendo um monte de barulho. Vou ler de novo. Vou ler de novo. Quando falamos de cosmovisão, referimos-nos à maneira subjetiva de compreensão do mundo, levando em conta seus conceitos filosóficos e existenciais, como vida e a morte. Infelizmente, Satanás tem usado diversas tradições para oprimir e escravizar muitas pessoas. Essa introdução está falando sobre duas coisas que parecem parecidas, mas elas são diferentes. O primeiro ponto é a cosmovisão. Dentro dessa cosmovisão, a gente entende que essa é a maneira subjetiva de ver o mundo. E aí, aqui a gente está falando de povos antigos, antiguidade, de Babilônia. Mas a gente pode trazer para os dias atuais e até mesmo não tão atual assim, a gente entende que sociedades africanas que se mantiveram fechadas ao longo do tempo, elas têm uma cosmovisão diferente da nossa. Sociedades indígenas que se mantiveram fechadas ao longo do tempo têm uma cosmovisão diferente da nossa. Se você chegar a uma tribo indígena que esteve fechada no tempo, a concepção de morte deles vai ser completamente diferente da nossa visão de morte, nossa visão de vida, a nossa visão de crescimento, a nossa visão de dinheiro. Muitas das vezes nem tem essa concepção de dinheiro. Então, a visão que essas pessoas, que essas sociedades têm do mundo é completamente diferente. Então, a parte A desse texto está falando sobre isso, sobre a cosmovisão, a visão que as pessoas têm do mundo, que essas sociedades têm do mundo. Aí, a parte B do texto está falando assim, infelizmente, Satanás tem usado diversas tradições para oprimir e escravizar muitas pessoas. Isso é em todas as sociedades? Claro que não. A gente não pode cometer aqui um generalismo, dizer que Satanás está ali operando nessas sociedades. A gente também não pode cometer esse erro. A gente sabe que essas pessoas que viveram muito tempo fechadas em sociedade, elas muitas vezes nem conheceram o Evangelho. E a Bíblia fala que essas pessoas aí estão em um tempo de ignorância e o Senhor não vai levar isso em conta na hora do julgamento. A gente não pode dizer que o Satanás está ali operando, mas a gente percebe a operação do Satanás como em algumas sociedades acontecem ali alguns ritos onde, de fato, a gente percebe que tem ali uma força, uma força maligna operando. Então, volto a dizer, não é algo que a gente tem que generalizar, mas é algo que a gente tem que ficar a tempo. Então, é só um pouquinho aí de introdução sobre esse tópico. Aí, você quer que eu fale 3.1 e você vai 3.2? Pode ser, pode ser. Então, vamos lá. É rapidinho também. O estilo de vida dos babilônicos nos mostra uma mescla de várias culturas. Há exemplo que muitas de suas práticas foram importadas, tais como o hedonismo que já apareceu aqui em várias revistas que defende uma vida na sociedade regida pelo prazer como finalidade humana, movida por paixões e desejos como froco de prazer como bem supremo. Não é à toa que em diversas sociedades antigas tem ali deusas do amor, deusas do prazer a gente sabe que são pessoas que são figuras que vão ser cultuadas então é de fato um objeto de obsessão aí na antiguidade e aí a gente vale lembrar também que essas sociedades elas viviam muito próximas umas das outras a gente falou um pouquinho sobre isso sobre Salomão ter aí casado com diversas mulheres e o paganismo dentro da sociedade então isso não era diferente dentro dessas outras eles viviam ali muito próximo e aí as práticas elas eram incorporadas e aí os moradores de Judá conviviam com tais abominações e tinham que ser fortes para não subirem ao estilo de vida decoravada ou seja eles estavam tendo que refletir sobre as suas práticas dentro de um império que era pagão então isso que eu falei no início a forma como Deus trabalhou na vida ali do povo de Judá trazendo eles para dentro de um império que era ali completamente perdido completamente pagão então vocês vão ter que lidar com essa questão da vida de vocês estando dentro e aí outra uma questão muito interessante sobre santificação que é o que a gente vai falar na lição que vem a lição 2 a santificação a gente tem a ideia que santificação é a separação do mundo essa é uma concepção errada que a gente tem de santificação a santificação é a separação do pecado então temos que ter isso em mente não é a separação do mundo é a separação do pecado porque o Senhor nos chama para ser sal da terra e luz do mundo é aquela questão a gente não tem como ser luz embaixo da mesa a gente não tem como ser luz entre os nossos iguais a gente tem que ser luz lá fora pregando aqueles que são diferentes da gente então a santificação é a separação do pecado e aqui eles estavam vendo justamente isso não era a separação do lugar mas era a separação do pecado que eles estavam ali cometendo a palavra de Deus nos adverte a não amar o mundo e nem as coisas que nela existem os verdadeiros servos de Cristo precisam viver uma vida ilibada ou seja sem ali qualquer coisa que possa corromper o caráter dele que seja ali colocado em xeque mesmo estando em terra estranha e de costumes diferentes ou seja mesmo que você estiver na sua faculdade mesmo que você estiver na sua escola no seu trabalho que você não venha sucumbir aos desejos do mundo que você venha de fato se santificar e se separar do pecado e ganhar cada vez mais pecadores para Cristo porque a gente sabe que essa transformação ela vem através do Espírito Santo é isso deixei o 3.1 amém gostei isso aí no final o final é uma ideia de uma não contaminação de você não se contaminar é isso vamos para o 3.2 então analisar show vamos lá a Babilônia na visão do Apocalipse diz assim o livro de Apocalipse revela sobre a queda da grande Babilônia vale ressaltar a expressão Babilônia nesse caso se refere a humanidade vamos a experiência aqui importante então a Babilônia no Apocalipse se refere a condição da humanidade pecadora e a sua capacidade de autoilusão ambição orgulho e depravação demoníaca ou seja alguém que se opõe a obra a obra a igreja e a obra de Deus basta observar a nossa geração constataremos o quão corrompida corrupta na verdade maligna e perversa e adulta se tornou assim ponto final que a gente comenta o pedacinho final assim como o juízo de Deus chegou a Babilônia temos a certeza de que os poderes das trevas serão aniquilados e os que viverem dessa forma profana desobediente terão seu castigo os servos de Deus precisam viver uma vida de renúncia e santidade essa prega é interessante novamente ele fala ele se refere a Babilônia como a humanidade pecadora nós sabemos que nós estamos no mundo isso é muito importante acho importante comentar que nós estamos no mundo mas nós não somos deste mundo e é importante a gente entender também que a nossa guerra é contra o mal contra o inimigo e não são contra as pessoas a humanidade pecadora que o livro de Apocalipse se refere que é a Babilônia é justamente a humanidade que precisa ainda ser alcançada pelo evangelho e olha só que interessante a Babilônia ela só é Babilônia porque ainda não conheceu o Cristo isso é muito importante então a oportunidade que nós temos de comunicar o evangelho é muito crucial para que a menor gama de pessoas que está colocada ali como a Babilônia como a humanidade pecadora deixe de ser pecadora nós sabemos que nós estamos na condição de pecado nós somos pecadores mas nós não estamos mais debaixo dessa nós não estamos debaixo dessa condição porque Cristo nos fez livres então nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado porque Cristo nos libertou mas a gente precisa entender que tem pessoas que ainda não tiveram oportunidade de um real encontro com Cristo então no final das contas nós temos a grande parte dessa obra de fazer com que mais pessoas alcancem por exemplo quando Cristo morre e ele fala assim que Isaías 53 vai dizer que que ele foi ferido pelas nossas ingressões moída pelas nossas identidades o catipo que nós trabalhava sobre ele e pelas suas pisadores nós fomos sarados e ele fala que o justo o meu servo agora não vou saber em que versículo exatamente Isaías 53 vai falar que o justo o meu servo justificará a muitos e o próprio mensagem vai falar que nós faríamos obras ainda maiores e eu sempre me perguntei o que que é uma obra maior do que a cruz o que que poderia ser maior do que Cristo já fez por nós a minha ideia né não é doutrina isso mas é o que eu aprendi é que o que torna essa obra maior é justamente nós fazermos com que a ideia da cruz não venha a morrer não venha parar ou seja a oportunidade que nós temos de continuar pregando o evangelho de geração em geração faz com que essa obra seja maior no sentido de não permitir com que essa obra essa salvação aquilo que chegou até mim chegou até você dois mil pensa comigo gente dois mil anos se passaram a igreja sobrevive a dois mil anos depois de Cristo ou seja a mensagem que foi passada aos discípulos e dos discípulos foi passada às demais gerações continuou e chegou até mim e você até mim e a você também até mim a Poliana a você que está ouvindo essa lição olha isso gente agora nós temos a internet capaz de alcançar pessoas do outro lado do mundo capaz de ouvir a mensagem da cruz então a ideia da cruz é justamente nós não permitimos que essa mensagem pare em nós é justamente o que faz a obra de Cristo ser tão grande é a gente entender que eu recebi um presente que é a salvação e esse presente não pode parar apenas em mim eu não posso guardar Deus em uma caixinha não posso guardar Jesus em uma caixinha em um potinho e guardar só pra mim apenas o Deus na minha vida as coisas que eu quero e eu olhar pra ela e falar assim Deus agora eu quero isso eu quero isso não é sobre isso o evangelho é uma obra muito maior é muito maior do que um bem material é muito maior do que pessoas é justamente a gente entender que a salvação está imposta a gente a salvação foi posta em nós no sentido de Cristo e a gente precisa reconhecer isso todos os dias então enfim a humanidade pecadora que está sendo referida ali na Babilônia em Apocalipse como a Babilônia é justamente a humanidade que eu e você temos a oportunidade de alcançar no sentido de fazer com que essa humanidade pecadora se converta e que mais pessoas conheçam a mensagem da cruz no final das contas vai falar que a noiva vai ser tirada de dentro da igreja isso é muito importante Apocalipse falar muito sobre isso e a noiva é justamente as pessoas que estão realmente com seu coração quebrantada e que justamente é o joio do trigo sabe a ideia da noiva de dentro da igreja então nem todo mundo quer igreja é noiva isso é muito importante também no final das contas nós temos que pregar para que a maior parte dessa igreja se torne noiva e quando Cristo voltar para buscar o casamento aconteça e a gente viva para sempre com o nosso noivo hoje é interessante essa ideia do casamento é muito boa hoje nós estamos nessa condição nós somos noivos eu e Apoliano então a gente aguarda a chegada eu estaria ali no altar aguardando a chegada da noiva então a ideia na verdade do casamento de Cristo com a humanidade é diferente a ideia vai ser que a noiva estará esperando o noivo e isso é muito interessante ao invés da gente Deus estar esperando a Apoliana é como se a Apoliana estivesse me esperando e quando ele chegar quando Cristo chegar sim haverá o casamento mas nem todo mundo que é igreja nem todo mundo que está participando da cerimônia é noiva isso é muito forte nem todo mundo que está participando da cerimônia que no final das contas não vai ser uma só não vai ser apenas uma noiva nem todo mundo que está na cerimônia é noiva isso é muito importante nem todo mundo que está na igreja é noiva mas quando Cristo voltar para nos buscar nós venhamos a ter um encontro com ele e que sejamos que sejamos noivas prudentes que guardam ali o seu azeite que está ali com a sua lamparina em chamas aguardando o noivo chegar e quando chegar viveremos para sempre com ele é isso é isso amém 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 Deus é bom já viram que isso vai virar uma pregação né gente já viram já viram ó conclusão e a nossa horária está avançada Deus usou uma ação ímpia para punir os habitantes de Judá e usou as circunstâncias para que o povo se voltasse para a sua palavra muito bom foi uma lição abençoada profunda acho que não estava esperando que fosse tão bom assim mas é só um gostinho que a gente vai viver nesse terceiro trimestre que Deus que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida né pessoal ó uma oração oremos para que sejamos fiéis e obedientes aos mandamentos do Senhor a fim de experimentarmos suas bênçãos e não os seus juízos ó forte vamos lá amém a conclusão a gente não viu eu acabei de ler oxe você leu o momento de oração não foi não? não eu li antes do momento de oração ah não então perdão perdão eu li Deus usou uma ação íntia para punir os habitantes de Judá e usou as circunstâncias para que o povo se voltasse para a sua palavra achou que eu tinha falado de mim? não eu achei vamos orar vai lá vai lá pode ficar à vontade não fica à vontade de tudo eu finalizei eu finalizei não vai correr não vai correr não então vamos lá oremos calma aí deixa eu ler de novo tá oremos Senhor meu Deus e meu Pai mais uma vez estamos aqui Senhor no canal Boa Semente desempenhar mais um trimestre na sua presença primeiramente nós queremos pedir nós queremos orar direcionado a questão do momento de oração dessa live de hoje da lição de hoje que é que nós venhamos nos voltar aos seus mandamentos nós venhamos nos voltar a sua palavra que nós venhamos experimentar as suas bênçãos e não dos seus juízes nós pedimos também que a sua misericórdia nos alcance mais essa semana Senhor e que nós estejamos sempre firmes na sua palavra eu quero te pedir também Senhor por essa aula de domingo que os professores estarão ministrando não só professores nós temos também a presença aqui de superintendentes que eles venham desempenhar esse trimestre Senhor de forma exemplar que eles venham estar entusiasmados com esse trimestre e que vidas vão ser transformadas e abençoadas esse é o nosso desejo essa é a nossa oração queremos pedir também pela recuperação da Claudete Senhor que esses próximos dias ela venha estar se recuperando cada vez mais assim também como o pai do moro e que logo logo ele também venha estar em casa descansando próximo da sua família meu Deus eu te peço eu te agradeço em nome de Jesus amém amém gente graças a Deus amém gente vamos ao sorteio o sorteio rapidamente eu quero lembrar vocês que nós estamos no instagram arroba canal boa semente arroba polifeitosa e arroba rômulo barba só um minutinho gente que eu vou fechar aqui minha porta só um minutinho é isso hein eu vou ganhar hein brincadeira eu tô participando não vamos lá vamos lá eu tô que errou eu falando aqui eu vou ganhar eu vou ganhar o letra aqui ó agradeça a Deus pelos seus servos que deram a sala maravilhosa em nome de Jesus amém que legal muito obrigado vamos ao sorteio eu vou compartilhar a minha tela com vocês tá rômulo fica atento aí se tá funcionando direitinho é o sorteio é para os apoiadores que estão ativos tá com a gente aí deixa eu lembrar como é que faz compartilhar a tela pra você que quer participar do próximo sorteio que tiver basta se tornar apoiador isso mesmo vai ter mais uma oportunidade aí vai ter mais uma oportunidade isso aí pessoal fica atento isso é uma forma também de incentivar as pessoas que têm nos ajudado financeiramente né então nós queremos agradecer e é uma forma de agradecimento também né como nós falamos sempre não é uma relação de compra e venda mas a gente faz isso aqui justamente por saber que vocês estão ajudando a gente tanto que não tem valor especificado né você pode ajudar com o valor que você quiser e já é de grande valia de grande ajuda pra gente muito obrigado com certeza com certeza pessoal ajuda muito nesse documento aqui eu coloquei todos os apoios que estão ativos então vai de 1 até 32 dos apoios que são pelo site e também pelo pixie tá então eu vou sortear um número de 1 a 32 aqui pelo site né esse site aqui eita tá travando aí tá piscando pra caramba estranho a parte de baixo da tela tá piscando pra mim tá assim ué gente peraí tá eu vou tá sorteando deixa eu abrir de novo pra ver se voltou normal tá piscando né gente tá mas eu acho que dá pra dá pra fazer mas dá pra ver dá pra ver dá pra ver dá pra ver ó tá voltou enfim faz aí o importante é aqui no meio onde está o número vamos sortear um número 31 e 32 vou botar aqui parou parou então quando eu apertar aqui já vai sair o número do ganhador vamos lá vou apertar hein e número 7 7 da perfeição não é que fala o número da perfeição é isso vamos ver quem é o número 7 Jânio Gomes Noleto é o Jânio ele participava da live com a gente que legal ó Jânio Gomes Noleto entre em contato com a gente pra gente te enviar o voucher para você fazer esse curso de introdução ao ao livro de Ezequiel vai ser de grande proveito aí que daqui a pouco a gente vai entrar nele também tá bom pessoal muito obrigada a todo mundo que participou da live de hoje que Deus te abençoe até a próxima semana tchau valeu gente parabéns Jânio vamos juntos e valeu